Este programa tem uma produção em direção de Darlan Medina e a apresentação é minha, Medina Jazad. Muito obrigado você que acompanha o nosso programa também pelo YouTube, você que assiste o nosso programa através da rede YouTube, muito obrigado pela sua audiência. Vamos ao primeiro caso no programa de hoje. Darlan, puxa a taca na tela, no vídeo. É ele, é ele, é Chico, algema, algema, algema ele aí, algema, bota a mão na cabeça, seu porra, algema ele aí, algema ele aí, algema, algema ele aí, algema, bota a mão pra trás. Qual o teu nome, qual o teu nome, qual o teu apelido, qual o teu apelido. O meu apelido é Chico. Chico do Picolé. Foi tu que violentou a criança, não foi? Hein? Fala a verdade, confessa aí. Foi você mesmo? Tu tava onde? Mais quatro crianças, tá dizendo? A criança que você violentou. Um menino aí? Exatamente. Não, não foi eu não, senhor. Tu já foi preso antes? Não, não fui eu não. Foi não? Qual o teu nome completo, diz aí. É Luiz de Sônia de Lima. Você é o Chico do Picolé, não é? Pronto, até você mesmo. Tá preso, viu? Bora, traz ele aí. E lembre-se, não julgue o homem pelos seus cabelos brancos, e sim pelas suas atitudes, porque até os canalhas envelhecem. Medina Jazad, o homem, verdade. Descende a tua camisa, ou seja, sincero, acordado. 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 A CIDADE NO BRASIL